Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou Muito inibido, recatado, tímido, puro de amor Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou Arrebatado, atirado rápido, sem pudor Sempre nessa vida solta, fazendo a gente se chegar Ao encontro natural, muito bom de se ficar Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou Muito inibido, recatado, tímido, puro de amor Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou Arrebatado, atirado rápido, sem pudor Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou Muito inibido, recatado, tímido, puro de amor Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou Arrebatado, atirado rápido, sem pudor Sempre nessa vida solta, fazendo a gente se chegar Ao encontro natural, muito bom de se ficar Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou Descabelado, malucado, doido, mas muito integrado nesse nosso amor Descabelado, malucado Obrigado Descabelado, malucado, doido, mas muito integrado nesse nosso amor Eu trago na viola, pra ver você mais feliz Escuto o trem de ferro, alegre a cantar Na reta da chegada, pra descansar No coração sereno da toada Bem querer Tanta saudade eu já senti Morena, mais por coisa tão bonita Da vida Nunca vou Me arrepender Morena, eu vi comigo essa cantiga Saí por essa vida aventureira Tanta saudade Eu trago na viola, pra ver você mais feliz Escuto o trem de ferro Escuto o trem de ferro, alegre a cantar Nunca vou Nunca vou Me arrepender Vem 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 de fé, valer!